Lucas Mesa Valtimar Música Lenda Entertainment Todo homem de natureza É amante de mulher Não pode ver dama Passar pela rua se revela Só quer chamar Não quer saber mais Se é betinha ou fobada Não importa, só quer levar Mas não basta só lhe conquistar Se prepara pra lhe sustentar Porque mulher não aguenta fome Mas não basta só lhe conquistar Se prepara pra lhe sustentar Porque mulher não aguenta fome Ai, ai, ai Mulher não aguenta fome Ai, ai, ai Mulher não aguenta fome Do nada Ela quer voltar na sogra Ai, ai, ai Mulher não aguenta fome O namoro parece mal de rosas Só queremos já se postar Mas quando lhe ponho em casa Tudo começa a piorar Mulher é frágil de natureza Ela merece ser protegida Mas não basta só lhe proteger Se prepara pra lhe sustentar Se prepara pra lhe sustentar Porque mulher não aguenta fome Ai, 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 ai Meu Deus não aguenta for me Do nada Ela que volta na soube Ai, 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 ai Meu Deus não aguenta for me Oh, yeah, yeah Oh, yeah